Queridos filhos e amado povo de Deus, quero lembrar que foi o próprio Senhor Jesus que disse que João Batista dentre os homens não havia homem mais proeminente, mais santo do que ele. Pois bem, a igreja se você observar na vida dos santos, não se celebra o nascimento, a igreja celebra o dia da morte. E você vai dizer porquê? Porque na verdade é o verdadeiro nascimento, é o nascimento para a eternidade. São João Batista foge a regra, porque a igreja celebra tanto o nascimento quanto o martírio, dada a importância de João Batista. E qual a importância? João Batista não é importante só por ser primo de Jesus, primo de sangue, também São Judas Tadeu é primo. Nem por ser filho de Zacarias ou Isabel, mas porque João Batista é o precursor, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. É impressionante você perceber que João Batista era aquele que batizava, tanto que na terra santa, todo ano eu vou em missão, não vou a passeio, é trabalhoso. Tanto que vocês estão vendo o padre em missão, estão acompanhando né? Foi primeiro o congresso de Pentecostes e a nossa proposta era fazer todos os dias, não demos conta não. A gente conseguiu só fazer Jerusalém, ainda falta pedaços. O ano que vem eu retorno e quem quiser informações, nós vamos para os 50 anos da renovação carismática. Fui convidado, estarei lá na terra santa e depois vou participar com o grupo que for comigo, do congresso com o próprio Papa Francisco. Pois bem, quando eu fui fazer o Jordão, que é Galileia, que ficou para o ano que vem, todo mundo vai num lugar, aonde é muito bonito e a gente faz a renovação das promessas do batismo. Na verdade, aquele não é o lugar. Como assim padre? Não é? Por quê? Porque na Bíblia está escrito, que João Batista foi batizar além do Jordão, no lugar onde Josué passou com o seu povo para a terra prometida. Como a Jordânia detinha as montanhas de Golã, Israel criou um outro lugar. Por que que eu estou contando isso? Não é para dizer que eu conheço? É que João Batista, ele no seu batismo de água, ele faz o povo lembrar que é um povo itinerante. Que por mais que eles estavam bem ali em Jerusalém, eles não estavam vivendo a mesma fé em Deus. Eles não estavam vivendo o que Deus propôs para eles. Que eles estavam ali em Jerusalém, eles não estavam vivendo a mesma fé em Jerusalém. E vai batizar no deserto, para que o povo lembre, quem nos trouxe aqui foi Deus. Quem nos salvou foi Deus. Nós temos que ser, voltar a palavra de Deus. João é essa figura. Por que ele é precursor? Ele vem preparar. Preparar as pessoas para a boa notícia. O que é melhor no preparar? Buscar a pessoa que perde a memória, a pessoa que perde a memória do que é, do que ela foi, da família que ela teve, das raízes que ela teve, das vitórias, bota tudo a perder. Para para pensar, às vezes a pessoa veio de uma família humilde, hoje um nariz empinado. A pessoa veio de uma formação católica, hoje não é mais nada. Às vezes a pessoa se faz, por isso voltar às raízes. João Batista faz isso pelo batismo. Mas hoje, no martírio, nós contemplamos João Batista, quando ele está na corte de Herodes. Ele é um homem santo, respeitado. Ele vivia perto de Herodes, mas ele não foi conivente com a safadeza de Herodes. Isso é louvável. E isso que nós precisamos, esse espírito de martírio. Ser cristão, é ter em si, a dimensão do martírio. O Papa tem falado tanto. Os mártires de hoje, gente, nós estamos precisando. Nós precisamos na igreja de lideranças. Estamos precisando de um Helder Câmara. Estamos precisando de uma Irmã Dulce. Estamos precisando de profetas. Estamos precisando de mártires. Estamos precisando de gente boa. O mundo está necessitado. Nós estamos vendo muita coisa ruim. E pouco se destaca as coisas boas. Nós precisamos de gente que fale a verdade. Desde o primeiro escalão até o último. É ou não é verdade? Precisamos de João Batista. Por isso a frase. Dai-me Senhor, um coração e uma voz de profeta. Repita comigo. Dai-me Senhor, um coração e uma voz de profeta. Aonde quer que a gente fique. Aonde quer que a gente fique. Aonde quer que a gente esteja. Aonde a gente trabalha. Aonde a gente estuda. Aonde a gente convive. Herodes fez um banquete da vida. Estava celebrando o aniversário. E o ser humano quando quer ser maldoso. Eu não estou falando as mulheres. No caso, Herodias diz. Quando a pessoa quer ser maldosa, gente. Ela consegue. Quando a pessoa fica maquinando o mal. Cuidado. Hoje no rádio você escutou um testemunho. Nem chega a ser um testemunho. Eu confesso. Eu rezo por aquela mulher. Casada. Uma filha de Deus. Não consegui identificar o sotaque. Também não me interessa. Um casamento. Um amante de quatro anos. Depois passou para o outro mais quatro. O marido também traiu. Com um caminhoneiro. Vocês escutaram no rádio. Chega essas bombas. E agora quer. Que os filhos perdoem. Faz dos filhos reféns. O que eu quero dizer. Porque a pessoa. Você vai forjando o mal. O mal você vai cozinhando. Galo velho. Precisa de muita panela de pressão. Galinha velha. Não bote na pressão para você ver. Quebra os dentes. O mal é como um galo velho. Que você vai cozinhando. Bota a pressão. E fica lá cozinhando. Deus perdoa. Perdoa. Eu disse para ela. Deus te perdoou. Mas o que você está vivendo agora. São as consequências. Do pecado. Nós não podemos perder. Dois elementos importantes. Causa. Efeito. Você faz o bem. Os efeitos são bons. Você faz o mal. Os efeitos são maus. Você vive na graça. Os efeitos a graça. Você vive o pecado. Os efeitos são pecado. Ora. Causa. Efeito. Não adianta. Um dia a casa cai. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Causa e efeito. É muito simples. E não é culpa de Deus não. É a natureza. Você joga uma pedra no rio. As ondas. Já viu? Vão. Você não segura. Você não retém. Não tem como você segurar. Você jogou uma pedra no rio. As ondas vão. Você fez o bem. As ondas vão. Você faz o mal. As ondas vão. Herodia diz. Herodia diz. Foi uma mulher que... E Herodes teve chance. Você não pode ficar com a tua cunhada. Ela é mulher do teu irmão Felipe. Isso é adultério. Herodes começou a ficar com a tua cunhada. Herodes começou a ficar incomodado. Herodia diz. Naja. Venenosa. Botou a filha no meio. Quase que prostituiu a filha. Vai lá dançar. Seja bem sedutora. Encante os homens. Ela foi. Você percebe como. Quem quer arquitetar o mal. O diabo dá a ferramenta. É só pender para o lado de lá. O diabo. É. Você acha que não. Começa a se inclinar para o mal. O diabo te dá todas as ferramentas. Martelo. Chave. Te dá tudo o que você precisa para você construir teu caixão. E ela construiu a perdição. É verdade. João Batista teve a cabeça trazida numa bandeja. Foi decepado. Mas ó bendita cabeça. Que tentaram calar. Mas a voz de João Batista ecoa até hoje. A voz de profeta não foi deixada para trás. Por isso. Refletindo o martírio de João Batista. Nós vemos vários personagens. E somos questionados. Que cada um se sinta questionado hoje. Tenho esse coração de profeta. Estou coadunando com o mal. Depois não chore. Não adianta depois. Cada dia você está marcando. Depois é só colher as consequências. Que Deus nos dê a graça. De termos voz, coração de profeta. Amém. Amém.